Agora vamos falar de futebol. Cuiabá é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite o Dourado venceu de virada a equipe da Chapecoense. Então vamos ver os gols. Cuiabá e Chapecoense valendo a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B na Arena Pantanal ontem à noite. O time catarinense saiu na frente nesta falha do zagueiro Anderson Conceição. A bola sobrou no rebote para Paulinho Mocelin. Ele bateu no canto direito do goleiro fazendo 1 a 0 para a equipe de Chapecoa. No segundo tempo já no apagar das luzes aos 47 minutos cruzamento na área e o zagueirão se recupera depois daquela falha. Anderson Conceição de cabeça subindo no segundo andar no cantinho direito do goleiro fazendo 1 a 1. O empate do Cuiabá aos 47. E apenas um minuto depois. Veja só a jogada individual pela esquerda. A bola passa por todo mundo. A zaga da Chapefaleco marca o gol da virada, o gol da vitória. Placar final Cuiabá 2, Chapecoense 1. Cuiabá dorme na liderança do Campeonato Brasileiro. Placar final Cuiabá 2, Chapecoense 1. Cuiabá 2, Chapecoense 1. Cuiabá 2. Cuiabá 2. Cuiabá 2. Cuiabá 1. Cuiabá 2. 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 C